A gente vai falar sobre oito flores xamânicas, sagradas, que são utilizadas com propósito espiritual. Todas as flores têm a sua potência, todas as flores têm a sua beleza, todas as flores trazem uma mensagem. Mas estas oito flores têm um porquê de serem oito e têm um porquê de serem utilizadas em um momento de reequilíbrio, de harmonia, de ação espiritual. Mas para a gente chegar nelas, eu quero começar falando com vocês sobre essa questão da mensagem que as flores têm. Porque quando a gente observa a flor na natureza, então a gente vai num campo e tem aquelas flores do campo. Vai numa mata e tem aquelas flores da mata. Depois a gente vai em uma floricultura e tem todas aquelas flores. Mas aquelas flores da natureza, expressões da natureza, cada uma delas que expressam a sua cor, várias delas têm o seu aroma, o seu cheiro, que a gente pode sentir, outras não, mas outras apresentam a sua beleza. E a gente observa a beleza do formato de uma flor. Por exemplo, uma flor bem diferencial, que é uma das oito até, a flor do maracujá. Iacujá. Ou embaracujá. Ou embaracujá, como nós pronunciamos. Iacujá, que é o maracujá, maracujá silvestre, ou as várias espécies de maracujá. Aquela flor, quando você observa ela, ela é de uma engenharia natural tão linda, tão plena. E ela nasce o quê? Num cipó, porque o maracujá é o quê? É uma cipó, é uma liana, é uma trepadeira. Então, ela nasce naquela coisa fininha, com aquelas folhas e aquela flor lindíssima. Que tem ali uma mensagem, que traz uma mensagem para nós. Mesmo as flores mais conhecidas, de mais fácil acesso, como, por exemplo, uma rosa, como um bom senhor, como um jasmim, essas flores, cada uma delas com suas cores, com suas formas, trazem uma mensagem e, de certa maneira, mexem com o nosso inconsciente ou com o nosso subconsciente ou com uma informação coletiva do ser humano. E não é por acaso que nós damos de presente, ofertamos a uma pessoa uma flor ou um buquê de flores. E cada um, essa uma flor ou esse buquê de flor, ela tem junto, que não precisa muitas vezes nem ser expresso pela nossa voz, uma mensagem, que a gente passa ao passar aquela flor, ao dar aquela flor, e a pessoa recebe isso. E, de certa maneira, ela entende, ela sente esta mensagem, que não precisa nem ser pronunciada. Isso é algo muito bonito. Então, ah, eu gosto de alguém, eu levei uma rosa vermelha, um buquê de rosas vermelhas. Nossa, que amor! Ah, alguém com alegria, para manifestar alegria, levei um buquê de rosas amarelas. E assim vai. Também os espaços espirituais, os diferentes espaços e locais espirituais, reúnem flores para trazer mensagens ali, que não são só mensagens físicas ou emocionais, também são mensagens energéticas, também são mensagens espirituais. Então, os ambientes ficam cheios de flores, os casamentos, e mesmo no momento da partida de um ente querido, também é um momento que se coloca flores ali. Então, a flor tem uma profunda, um profundo significado, não só na nossa cultura, a cultura mundial até, né? Mundial, diversos povos, como também nos aspectos mais profundos do nosso ser, como se elas realmente passassem, se comunicassem, comunicassem esta mensagem. Não é por acaso que a milenar tradição tubacoaçoa ensina que a flor, daquelas plantas que expressam flor, sejam elas rasteiras, trepadeiras ou árvores, essas plantas que manifestam flor, elas estão manifestando o rosto do espírito que elas são. Exatamente o rosto do espírito a qual cada uma daquelas plantas são. É assim que a milenar tradição fala. Então, a gente conhece e reconhece uma pessoa pelo rosto. A gente reconhece uma pessoa pelo rosto. Você pode ver assim, se você conhece muito bem a pessoa, convive com ela, e se a gente fechasse a parte de cima, colocasse da parte dos joelhos para cima um elemento que tapasse a visão, a nossa visão, e a gente só vê aquela parte da perna para baixo e os pés. Se você conhecer muito, mas muito, a pessoa, você vai reconhecer quem é. Fora isto, se não tiver nenhuma marca, nada, você não reconhece. Você reconhece uma pessoa principalmente pelo rosto dela, pela fisionomia dela. Aí você reconhece ela. Você, olha, é tal pessoa, olha, você é o João, você é o Joaquim, você é a Maria, você... É assim que se entende que a planta que expõe a sua flor, ela manifesta esse rosto do Espírito, ou seja, a gente reconhece aquela potência daquela árvore, daquela planta, através da flor que ela manifesta. Ao mesmo tempo, a flor, no ciclo da natureza, ela é o momento em que aquela árvore, ela já pode, a partir daquilo, depois, dar frutos. Ou seja, ela está passando de uma fase para outra. Então vamos pensar, na primeira floração da planta. Primeira floração da planta, aquele é o momento de passagem. Que, aliás, se a gente colher uma planta da primeira floração, nós estamos trazendo a energia, a mensagem espiritual, vibratória, de passagem. Então supomos que nós estamos com uma dificuldade de terminar um ciclo na nossa vida, pode ser emocional, de relacionamento, pode ser financeiro, de negócios, pode ser espiritual, o que for. Mas nós não estamos conseguindo finalizar esse ciclo. E nós precisamos finalizar esse ciclo para passar para um outro estado. E aí a gente utiliza, por exemplo, a gente utiliza ou se conecta, colhe aquela flor da primeira floração. E a gente colhe aquela flor da primeira floração porque ela traz essa energia. E a gente pode pegar essa flor e colocar o perto de nós, durante um tempo, sete dias, por exemplo. Ou preparar com ela, com água, um banho para banhar o nosso corpo. Tudo isso, né? Essas formas, essas técnicas, esses modos de fazer com a flor, traz a energia de passagem, de transformar um estado para um novo, de levar a nossa força, de encaminhar a nossa força para isto. Então, por exemplo, um local que precisa mudar situações dentro daquele local, eu vou colocar flores da primeira floração. E o mais interessante disto é que funciona. É que funciona. As pessoas que têm contato com aquela flor, com aquele ambiente, de forma inconsciente, sentem as vibrações dessa mensagem. Principalmente se eu pegar essa flor e ainda rezar nela. Se eu rezar nela, reconhecer o espírito natural que ela é, ela se torna mais potente ainda. Então, vocês entenderam agora o caminho que eu estou querendo fazer com vocês de perceber o como nós podemos utilizar de flores para os nossos tratamentos. Porque quando a gente faz um tratamento espiritual, por exemplo, você vem até aqui e passa por um tratamento espiritual. Então, naquele momento, você está sendo assistido com vibrações, com vários tipos de ações espirituais para o seu equilíbrio, para o seu tratamento. Mas depois você vai para casa. E na sua casa, você precisa sustentar isto, que você já equilibrou, para que quando você retorne, você dê um passo além. E isso vai melhorando, isso vai melhorando, isso vai melhorando. Então, essas são formas da gente sustentar qualquer tratamento que a gente faça. Qualquer tratamento. E, olha, não só espiritual, mas também outros tipos de tratamento. Se eu, por exemplo, for fazer um tratamento com fisioterapia, uma coisa mecânica, física, orgânica, eu posso contribuir à sustentação desta fisioterapia com os meus exercícios, com as informações que o fisioterapeuta me deu para fazer em casa, e também com energias compatíveis com isto. Então, eu proponho a vocês a produzir um campo melhor no seu ambiente para que você possa produzir mais efeitos, produzir mais resultados, melhorar mais a sua condição, porque tudo está de acordo com aquela sintonia. É uma questão de sintonia. E aí, nós podemos comungar. Veja, comungar. Comungar é uma troca. Entenda a diferença do pensamento da palavra comungar para utilizar. O comungar, ele é uma troca. É uma troca de energia. Então, eu posso comungar com flores de forma mais lúcida. Entendendo não só o seu aspecto de mensagem emocional, física, mas também o seu aspecto vibracional, o seu aspecto energético. E aí, eu utilizo as flores adequadas, por exemplo, ao ciclo da minha vida, às situações da minha vida. Então, na minha casa, vai ter flores adequadas ao momento em que eu me encontro ou à fase a qual a minha família se encontra, ao estado em que estamos passando. e essa coerência vibracional relacionada às flores vai propiciar uma continuidade de uma energia boa, equilibrada, que vai produzir efeitos equilibrados na minha casa, na minha vida e na vida daqueles que estão ao meu redor e que são comigo. assim, para vocês entenderem esse processo de utilização, eu vou passar oito plantas, cada uma delas com uma mensagem vibracional, como vocês já entenderam, e que vocês podem utilizar com aquele objetivo. Existem outras além dessas oito? Sim, existem muitas. mas eu vou falar oito plantas, oito flores, que vocês podem já utilizar com esse objetivo. Por exemplo, vamos começar com uma força de mensagem vibracional que ela traz segurança, ela traz proteção, ó, segurança para as pessoas emocional, segurança emocional para as pessoas que estão ali ao redor dela, convivendo com ela. A energia dela, a mensagem dela, traz segurança, traz proteção energética para o ambiente, enquanto, lógico, ela está ali ainda viva, porque a gente colhe uma flor, ela tem, ela está doando energia, está doando energia, e ela vai murchando, sem dúvida nenhuma, e ela vai para o caminho de secar, né, então, enquanto ela está vívida nesse período e cada flor tem o seu tempo, ela está doando essa energia, então, essa flor, ela produz segurança e produz proteção para o ambiente. Esta flor, ela não é uma flor assim, que a gente encontra em floriculturas, mas a gente encontra até nas ruas, que é chamada, ela tem alguns nomes, ela chama véu de noiva, ela chama sete saias, ela chama véu branco, ela é uma corneta branca, às vezes, corneta branca e rosa, às vezes, amarela, tem a roxa também, e esta é uma flor de proteção, que você colhe para e coloca no seu ambiente para proteção, para dar segurança. Ao mesmo tempo, essa flor, ela é utilizada também quando a gente precisa fazer com que um ambiente que tem coisas ocultas, essas coisas ocultas apareçam, fiquem visíveis, e aí nós utilizamos também essa flor. Eu sei que agora os que estão aqui estão ouvindo, mas também está no vídeo, depois vocês podem também pegar no YouTube para rever cada uma das flores. Então, tem também essa possibilidade. E esta, e você colhe, e aí você vai colher as cores mediante a necessidade. Por exemplo, a cor amarela é de atividade, de alegria, de movimento. A cor branca é de sustentação, de paz, de serenidade. A cor violeta é de transformação. E assim vai. ela é branca e rosa. Então, ela tem uma força também de transformação. Ela é serena, ela é potência da noite e traz a transformação. E esta é uma das várias flores da força da potência guardiã e guardião da luz. Na tradição Tupacoaçu, essa potência na verdade é Ankararu Ia Awá Ankararu. Então, essa potência Ankararu Ia Awá Ankararu é uma potência penetrante, magnética, ativa. É uma potência de segurança. Agora, supomos que a gente necessita ativar o ambiente, trazer a vontade para o ambiente. Trazer a energia de potencializar a realização, porque as coisas não estão se realizando e precisa realizar. Ou potencializar uma realização que já está acontecendo. Vamos sustentar essa realização. A gente vai também colocar essa flor, essa segunda flor que eu vou falar, em ambientes que necessitam de sintonia espiritual, de conexão espiritual. E eu já falei até dessa flor, que é a flor do maracujá, as flores de maracujá. Elas são potentes para isto. Vamos pensar agora que a gente quer equilibrar os pensamentos de um ambiente. Na nossa casa, os pensamentos são muito diversos, tem muita briga, muita situação confusa, é um que pensa de um jeito, é outro que pensa do outro, e eu quero trabalhar com a energia de uma flor, com a majística sagrada da mensagem da flor. Então, eu posso utilizar ali uma flor de lírio. O lírio tem essa potência. E é interessante que quando a gente reconhece a potência da flor, a potência dela é maior. Então, não é só simplesmente de forma mecânica você pegar a flor e colocar lá no vaso e acabou esquecer. Não, você precisa fazer daquele ambiente um ambiente do seu trabalho vibratório, energético. Chegar até lá e pensar e pedir que essas vibrações e as forças espirituais auxiliem esse processo. E aí, nós temos uma outra flor que é uma flor que trabalha com a harmonia. Principalmente quando tem situações de cabeças diferentes em confusão ou se chocando. Um cobrando o outro, né? Ah, eu sou mais certo, não, você é certo, não, não, aquela briga. Então, quando tem essa briga, mais na questão mesmo emocional e mental, esta flor auxilia muito e é uma flor que você pode utilizá-la que é uma macela do campo. A macela você pode utilizar para este fim. Ó, já falei cinco flores, né? Certo? Falei cinco flores. agora tem uma flor muito especial para quando a gente quer desagregar energias pesadas no ambiente. É muito bom ter essa flor no ambiente quando a gente quer, por exemplo, fazer uma queima de ervas no ambiente, quando a gente quer que esse ambiente transforme a energia mais rapidamente dela. E essa é uma é uma potência ótima para isso, muito positiva para esta para esta ação. Só que é uma florzinha que você precisa, é uma florzinha pequenininha, não é porque ela é pequena que ela não tem a potência que ela faz, que ela manifesta, mas é pequenininha. Vocês já viram a flor da Guiné? Quem já viu a flor da Guiné aqui? Já viu a flor da Guiné? Como que é a flor da Guiné? Uma coisinha miudinha, né? Esta flor, esta flor, essa potência. Ah, mas é muito difícil a flor da Guiné, Rami. Então, vamos fazer o seguinte, tem uma outra flor que você pode utilizar em substituição a flor da Guiné, que ela se chama Brinco de Princesa da Mata. Conhece o Brinco de Princesa da Mata? Penduradinha, lindinha. Então, ela tem uma potência muito grande de transformação. Mas qual que é a diferença, por exemplo, dessa flor da Guiné para esse Brinco de Princesa da Mata? Vermelhinha, penduradinha, que é também de uma trepadeira, de uma cipó, fininha, né? É porque uma tem uma potência mais elétrica, mais ativa, que é da Guiné. E a outra tem uma potência mais envolvente, mais magnética. Então, muitas vezes, dependendo da situação, a gente reúne as duas flores para fazer um efeito maior, tanto mais ativo, quanto mais sustentado, magnético, envolvente. Essa é uma outra potência. Tá? Tem uma outra flor muito boa que auxilia todo tipo de transformação, mas uma das mensagens principais dela é auxiliar no período noturno. Tem muitas pessoas que reclamam, por exemplo, de perseguições durante a noite, em sonhos, sonhos perturbadores, né? Situações espirituais em sonhos que não são boas. Então, essa flor se chama, e vocês conhecem muito bem, que se chama violeta. A violeta, ela tem essa potência, essa energia. Tá? Faltou uma, né? Eu quero falar para vocês de uma outra flor que as pessoas acabam nem ligando para ela. Que, aliás, aqui, nesse ponto, eu vou falar de duas flores, mas uma importante é a flor da pitangueira. A flor da pitangueira, ela é boa para muitas coisas, como, por exemplo, para a recuperação, para pessoas que estão e recuperação física orgânica, ela traz esse tipo de energia, para acalmar energia infantil de crianças no ambiente. E também para pessoas que entraram em uma confusão sustentada há muito tempo. Então, a pessoa está, por exemplo, numa mágoa há muito tempo. a gente utiliza no ambiente as flores de pitangueira. E tem uma outra flor que a gente pode reunir com a pitanga, com a pitangueira, a gente reúne as duas ali, que aumenta, amplifica esse potencial, que é a palma, principalmente a palma laranja, de cor laranja. Então, quando a gente reúne as flores de pitangueira com a flor de palma laranja, esse tipo de potência aumenta. E a palma laranja, além disso, ela traz uma capacidade boa, energética, para ambientes que necessitam, ou são ambientes utilizados para estudo. que exige muito da cabeça da pessoa, que exige muito do mental da pessoa. Qualquer uma dessas flores que eu falei, além de colocar em um ambiente, elas podem ser utilizadas em banhos. A gente pode pegar uma água mineral, que tem ali os minerais nessa água, o mais natural possível, e nesta água mineral, a gente vai pegar essa flor, colocar a flor na água, tem dois processos, e também um processo completo outro. Os dois processos são expor um pouco, pelo menos meia hora, esta água e esta flor aos raios solares, mas vocês lembram que eu falei de flores que são lunares, então aquelas flores que eu falei da lua de noite, vocês põem ao luar, ao invés dos raios solares. E depois, com aquela água, junto com a flor, tomar o seu banho da cabeça aos pés. Quanto eu posso fazer de banho? Você pode fazer sempre em números ímpares, uma vez, três vezes, sete vezes. Como você sentir? Uma vez, três vezes ou sete vezes. Ou, você também pode macerar esta flor nesta água e depois tomar o seu banho da cabeça aos pés. Só que não adianta você colocar, encher de shampoo o seu cabelo, de sabonete químico e depois jogar o banho em cima. se você toma o seu banho higiênico, você deixa cair bastante água, aí depois você prepara, o preparo desse banho, depois você vai lançar da cabeça aos pés esse banho. E aí não vai se enxugando rápido, espera um pouco, espera a vibração, espera ocorrer a vibração. Faça uma oração, uma reza naquele momento, do seu jeito, da sua forma, pedindo aquele equilíbrio. Aí sim, depois você se enxuga e você vai sentir o benefício disso. Então essas são as flores, que eu passei até algumas a mais para vocês, que vocês podem utilizar. Existe um número bem maior, mais gigantesco dessas flores, dentro da magia xamânica, sagrada, né, muitas, tem muitas, muitas mensagens de potências de flores que são utilizadas de diferentes modos, diferentes formas. Essas são algumas formas que eu passei também. Para aqueles que querem mais sobre isso, eu realizo cursos dentro da tradição para ensinar todos esses processos magísticos. Mas, o que eu quero dizer para vocês é para fazer, para utilizar. São coisas simples. E agora, quando você ganhar flores ou ter flores, saiba que você pode utilizar a mais delas. Não é só depois deixar secando e jogar fora, né? Porque você pode secar aquelas pétalas, aquelas flores e utilizar elas secas também, com uma queima de ervas, por exemplo. Ou mesmo fazendo um banho, só que nesse caso, você faz com a água fervendo. Ferve um pouco ela, você pode fazer como um chá, não tem problema. Fica um pouquinho mais fraquinho, mas o efeito energético e vibracional vai ser ótimo. E ali, tomar o seu banho com aquelas flores que já passou na sua casa, né? E tudo mais. As flores de proteção, se você está num ambiente muito pesado, muito carregado, é lógico que aquelas flores, o melhor delas é ir em contato com a terra. Então, você vá, leve para a terra, adicione no jardim, não tem problema você adicionar no seu jardim, porque a terra tem uma potência de transformação ali. Ela reúne e desagrega e vai transformando. Então, você trabalhou com aquelas flores na sua casa, aí você coloca em contato com a terra para ocorrer essa transformação. Certo? Gostaram aí das flores? Tá bom, então. Então, é isso que eu queria passar, você que está nos assistindo, você é nosso convidado, nosso convidado para participar das atividades espirituais do Templo Aratemba Itaê. As informações estão na descrição e não esqueça de apoiar esse trabalho, realmente participando, mandando sua mensagem, se inscrevendo no canal, compartilhando o canal e também quero só avisar a todos que eu farei um ritual de cura do ser, é um ritual de um dia inteiro, na verdade, ele pega a tarde para a noitinha. Em outubro, esse é um ritual que eu realizo para, neste caso específico, para os homens. Então, é um ritual de cura do ser para os homens e vai ocorrer em outubro. maiores informações, peças e informações que a gente vai passando para vocês, tá bom? Rishka yara poran eté.